São 15 horas e 33 minutos em São Paulo, Wagner Lima, vamos falar do Campeonato Espanhol que já teve o Real Madrid sofrendo, hein? Hoje não foi fácil a vida não. Exatamente, Flávio, muito boa tarde a você, boa tarde também aos amigos do Jovem Pan do Mundo da Bola. O Real Madrid está bem atrás do Barcelona, Flávio, na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. Sofreu, como você disse, para vencer agora há pouco o Málaga no estádio Santiago Bernabeu. 3x2, o gol da vitória foi marcado no finalzinho do jogo e assim com essa vitória, com esse resultado, o Real Madrid não deixa o Barcelona escapar na liderança. Neste momento, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 34 pontos. Na segunda posição aparece o Valencia e o Real Madrid é apenas o terceiro com 27 pontos, então 7 pontos de diferença. Tem o Barcelona e Valencia, né? Exatamente, amanhã. Um jogaço. Um jogaço, o grande jogo desta décima terceira rodada do Campeonato Espanhol. E falando ainda desse jogo, Flávio, entre Real Madrid e Málaga, o time Meringue venceu por 3x2. O Karim Benzema abriu o marcador aos 9 minutos e logo depois o Málaga empatou com o Diego Roland. O Casemiro balançou a rede aos 21 minutos do primeiro tempo, fazendo 2x1 Real Madrid. Vamos ouvir a narração em espanhol do gol do Casemiro e daqui a pouco eu dou um detalhe importante do Casemiro nesta Liga Espanhola, Flávio. O que é que 14 minutos? Qual定? O 3x1 Real Madrid, não vai ter tempo. O 3x2 Real Madrid, um joguinho para o Brasil. O 3x2 Real Madrid, um joguinho para o Brasil. Está em espanhol do Brasil, um joguinho para o Bruno Campeonato. Bom, Flávio, então esse foi o segundo gol do Real Madrid O Casemiro, Flávio, já tem mais gols que o Cristiano Ronaldo Nesta Liga Espanhola, no Campeonato Espanhol Exatamente Ele já tem três gols marcados, Flávio E já soma aí, além desse terceiro gol, né Muita participação no time do Real Madrid no Campeonato Espanhol Quantos gols o Cristiano tem? Tem um gol, Flávio Que isso, que absurdo Dois gols com o gol de hoje que ele fez, né Nossa, isso aí é um choque Exatamente, mas E o Cristiano Ronaldo vem sendo muito questionado, Flávio Pela falta de gols, né Ele que... Com razão, o Cristiano Ronaldo quase não fez nada pelo Real Madrid A torcida tem razão, não pega no pé Tá pensando o quê? Bateu 7.829 recordes Mas ganhou umas três Champions League, mas que é isso Mas e não fazer gol, é... E ele vem sendo bastante questionado Torcedores, imprensa E ele vem tirando de letra nas redes sociais também Olha esse catapo Se no Campeonato Espanhol ele vem mal, Flávio, no quesito gols Sabe na Liga dos Campeões quantos gols ele já tem? Quantos? Em cinco jogos, oito gols Então... E aí como é que faz? Ele já é... Mas o Real realmente faz um campeonato Um campeonato nacional muito estranho Né? Desde o começo está estranho Ele não está legal Perdendo pontos em casa Não está bem Não está... Por alguma razão O time nasce na Liga não está legal Ainda não engrenou, né Flávio? Ainda está... Ele vai engrenar porque o time é bom, claro E por outro lado O Barcelona vai muito bem Quase 100% de aproveitamento Venceu todos os jogos Só empatou um Venceu 11 jogos Em um empate Com 94,4% de aproveitamento dos pontos Em 12 rodadas E então Não dá para comparar, né Flávio? É uma campanha impressionante do Barcelona E o Real Madrid Cambaleando ainda nesse início de competição É engraçado que o Barcelona não está jogando grande futebol E está disparado no campeonato Está com uma campanha de um timaço E não é um timaço Ele está com muita dificuldade É o melhor início da história do campeonato espanhol Que é uma maluquice, né? Imagina, é melhor que o time do Guardiola Não é? O início é melhor que o time do Guardiola É verdade, Flávio Estranho ainda Até por ser a primeira temporada Do técnico Ernesto Valverde Por ter perdido o Neymar Também O Messi Que renovou o contrato Hoje, né? Anunciou a renovação de contrato Ele foi questionado aí Sobre o Neymar A falta que o Neymar fez Com a saída dele do Barcelona Ele disse que realmente fez muita falta Mas isso também Teve um lado positivo Que obrigou o time do Barcelona A achar uma maneira nova de jogar Priorizando também a defesa Porque contratou o Dembélé Pro lugar do Neymar E logo o Dembélé se machucou Então Perdeu aquele jogador Que atuava pelo lado esquerdo E que abria a defesa, né? Exatamente Porque você vê o toque de bola Então é o momento que ele precisa fazer a transição Que é o momento do Busquets E aí quando chegar nesse cara da transição Ele tem que fazer uma jogada individual E perdeu isso, né? Perdeu, sem dúvida perdeu E o Messi enfatizou isso Por ter sido importante Pra ter uma nova maneira Do Barcelona jogar E que vem dando certo, né Flávio? Você ainda na Liga dos Campeões Não vem cantando muito Na Liga dos Campeões não muito, né? Teve um empate aí Sem gols na última rodada, né? Com a Juventus Mas no Campeonato Espanhol Tá indo muito bem Voltando ao jogo Entre Real Madrid e Málaga 2x1, né? O gol do Casemiro O Málaga empatou No segundo tempo E aí no finalzinho do jogo O Cristiano Ronaldo teve um pênalti Ele perdeu, mas no rebote Foi lá e fez Gol do Real Madrid 3x2 Que dá a vitória aí Pro time Merengue Que vai respirar um pouquinho Mais aliviado E amanhã Tem o grande jogo Desta rodada Entre Valência E Barcelona No estado Mestagia O Valência também Vem fazendo uma grande campanha Tem 30 pontos ganhos Com 9 vitórias 3 empates E nem uma derrota Se vencer cola, né? Exatamente A diferença de 4 Vai pra apenas 1 E quem sabe, né Flávio? Faz muito tempo que o Valência Aí não surpreende Não é campeão espanhol E vem numa arrancada boa E lá atrás O Real Madrid E fechando o G4 espanhol O Atlético de Madrid Com 24 pontos Nesta 13ª rodada Flávio Que começou ontem Com a vitória do Celta de Vigo Por 1x0 Diante do Leganês Teve também hoje O Alavés O Eibar Além do Real Madrid E Málaga 3x2 O Alavés perdeu para o Eibar Por 2x1 E já com a bola rolando agora Betis e Girona 0x0 E daqui a pouco Às 5h45 da tarde No horário de Brasília O Levante recebe O Atlético de Madrid Amanhã Tem Deportivo La Coruña Atlético Bilbao O Real Sociedad E Las Palmas O Vídia Real Encara o Sevilha E o grande jogo Entre Valência E Barcelona Também às 5h45 da tarde 5h45 Fechando a rodada Às 6h da tarde De segunda-feira Espanhol E Getafe E a grande notícia Flávio De hoje foi a renovação Do Messi O Messi Que se não renovasse Com o Barcelona No comecinho do ano que vem Ele já poderia assinar Um pré-contrato Com qualquer equipe do mundo E lógico que o Barcelona Estava preocupado Já havia muito tempo Que essa negociação Se arrastava Da renovação E finalmente No comunicado Do Barcelona Nas redes sociais Uma foto Do presidente Do Barça Com o Messi E assinou aí A renovação De contrato Até junho De 2021 Provavelmente Esse é o último Grande contrato Da carreira Do Lionel Messi Flávio E agora O Barcelona Que perdeu o Neymar Pelo pagamento Da cláusula recisória De 222 milhões de euros Ficou mais precavido Agora com o Messi Não tem cláusula Tem cláusula Quer arriscar um palpite De quanto que é agora? Um milhão de euros Não, bem Um pouquinho menos 700 milhões De euros Que é quase 3 vezes É, mas alguns Eu não sei se da Liga permite Mas o Neymar Por exemplo Não tem cláusula recisória Que aí não tem multa E é acordo O Inglaterra O Felipe Coutinho também Exatamente isso Legal, Wagner Valeu Um abraço Um abraço Tchau, tchau